Através de um levantar de braço, através de um levantar de braço, não goste de nada, não vos ponho em xé, através de um levantar de braço, quem de vocês aqui presente é que é crente, quem é que acredita em Deus, quem é que acredita em Deus e na religião e católicos e tudo mais, para levantar de braço, vá, 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 a sério, só esta mesa, a sério, vais ofender poucos. Isto ainda é melhor do que eu estava a pensar. Vais ofender poucas pessoas. Mas pronto, fazendo-te conta que para efeito, para efeito, o que é que está presente, fazendo-te conta que todos vocês são grandes? Não. Dá um bocadinho de força. Lá está, estamos a ver. Nunca te sil sitter. Nunca te se ilude, tu já sabes ao que é que vais, não estás ficando a cena, ajude-me a passar este texto. Não, toda a gente fica bonita! Nem toda a gente, nem toda a gente. Olha que vai por mim, eu estou a utilizar o efeito da cerveja para dominar o nervosismo que fazem vocês e nem todos vocês ficam bonitos. Nem tu ficaste bonitos. Alguns de vocês vão requerer mais cerveja para ultrapassá-los. Está, estamos de volta. Não tem? Vou fazer aqui outro exercício então, já que este me seguiu um bocado pela colatra. Tendo em conta, tendo em conta um pouco daquilo que se vai passar a seguir, eu gostaria que vocês colaborassem comigo e dissessem, alto e bom som, mas tipo a gritar, a gritar mesmo, do pulmão e com vigor, com aquele colhão que vos é familiar. Tenho um primo por ele. Só para eu não me sentir mal, só para eu não me sentir mal, eu gostaria que vocês dissessem, alto e bom som, és um herége e vais arder na fogueira. Há quantas três? És um herége. És um herége e vais arder na fogueira. Há quantas três? Um, dois, três. És um herége e vais arder na fogueira. Está um bocado sincronizado. Eu acho que vocês ainda são capazes de fazer um bocadinho há do que isso. Vamos fazer outra tentativa, lá. A três. Um, dois, três. És um herége e vais arder na fogueira. Os dois filhos eram um bocado lindo papá, não era? Era. Era assim um bocado tipo, pá, o meu pai é o dono disto tudo, é o patrão e eu estou aqui e posso fazer basicamente aquilo que eu quiser e comportar-me que nem uma besta porque... O que é que vocês vão fazer? Vão-se queixar ao patrão? O patrão é o meu pai, eu posso fazer aquilo que eu quiser. E Deus basicamente também se comportou um bocado assim, tipo, vocês vejam a Conceção. Emaculado a Conceção que veio num suposto livro sagrado, ou como eu gosto de chamar o Almanac das Aldrabizes. Emaculado a Conceção, o grande criador, resolveu utilizar a técnica que é utilizada pelos grandes patrões. Ele mandou um empregado dizer à Virgem, eu venho a caminho e vou-te engravidar. Bem, basicamente foi o que ele fez. O que também levanta certas e determinadas dúvidas quando começamos a pensar. A Virgem Maria devia ser boa com o maior comilho. Devia ter umas ancas paredeiras e, perdoem-me a expressão, devia ter uns tetos, uma coisa... Porque pensem lá, Deus foi capaz de criar Adão e Eva a partir da lama. Mas a Virgem Maria não, teve que ir lá. Teve que ir lá. Ai, não, 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 não os levanta um bocadinho, um bocadinho das dúvidas, não. Não os leva a pensar por que razão. Se ele queria criar o Filho de Deus não poderia agarrar um bocadinho de lama? Ai, pumba, aqui está. Jesus Cristo, o Messias, para vocês. Não, não. Está ali uma Virgem. Virgem. E eu tenho mesmo que ir lá porque não há outra possibilidade. Foi milagre. Foi milagre. Foi, milagre. Foi, sim senhora. Milagre. Milagre de Deus ter conseguido arranjar tempo livre para ir lá. Com tanta coisa para fazer. Isso é que foi milagre. E a verdade é que Cristo, o Messias, o Salvador, sempre se comportou como um do papai. Como se fosse um milagre, sempre andou ali. Nunca trabalhou. Há algum período, não sei se vocês já leram a Bíblia ou não, mas houve um período de 18 anos em que não se sabe do paralelo de Jesus. Foi para o colégio interno, então dizia-lhes contigo. Foi ajudar para um colégio. E quando fez o colégio foi quando ele veio com as magias todas. Com as magias e com os amigos. O pessoal chama-lhes apóstolos. Eu chamo-lhes penduras. Eu já li a Bíblia, de uma ponta à outra. E está... Muitos de vocês não sabem, mas eu já fui um acólico. Eu já... É verdade. Eu também. É verdade. É verdade. É verdade. Eu... É também. Eu... Não vou estudar. Agora fui assuntador. Eu posso ter esta cena toda... Ai... Lúcia... Eu não sei o quê. Mas eu já fui um acólico. Eu já vesti a batina e usei a cruz e não sei o quê. Mas pouca gente sabe disto. Pouca gente sabe disto. Pouca gente sabe disto. Até agora. Até agora, pronto. Eu sou... Basicamente eu sou aquilo que se pode chamar uma coleta anónima. A verdade... A verdade é que Cris depois apareceu com a cena de... Olha para mim que sei fazer magias e trago o sol dos mortos e... Isso é... Transformar água e vinho e não sei o quê. Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... Ah... Este microfone... Ah... Aqui é uma cena... Um toque. Maravilhoso. Não, não, não. É o cabo. É uma cena de cabo. É uma cena de cabo. Sorry. É verdade. É que Cris aprendeu a transformar água e vinho lá no colégio interno onde ele vive durante os oito anos. E foi o suficiente para arranjar logo doze penduras para andarem atrás deles. Pá porquê... Sejam sinceros. Vá lá. Cada um de vocês. Sejam sinceros. Se vocês tivessem um amigo, ... Um! Um amigo... Que soubesse transformar água e vinho, vocês não andavam todos atras dele... QUE EU andava mesmo. Ele fazia aquelas magias todas e não sei o quê aquelas... As coisas que a Igreja Católica acha que é normal... Eles.... Para eles... o casamento gay não é normal. Não, não. Isso não. Mas um gajo que anda sobre a água e tal... que transforma água em vinho e traz gás dos mortos, não, isso é normal. Moisés! Isso é, irrex blasfémia, irrex blasfémia. E eu acho, continuo a achar ainda hoje, que aquela pinta arrogante de Cristo continuou até ao fim, até ao ponto em que ele morreu. Quando ele estava lá na cruz, com o Calvário, aquela gente toda à volta dele e tudo mais, quando ele se meteu com aqueles últimos dizeres dele e que se virou para o Pai, perdoe-lhes senhores, porque eles não sabem o que fazem. Eu acho que eles sabiam, eu acho que eles sabiam, porque os romanos já andavam a crucificar-se para lá há muito tempo, e eles sabiam, ele se calhar não estava habituado, é normal, a primeira crucificação dele é normal que isso pudesse acontecer, mas depois os romanos já sabiam que, pá, que aquilo ia doer, que ia fazer, que ia fazer moça. Isto, acidentes, acidentes, o que é que eu ia dizer a seguir? No termo da religião, porque é uma coisa que eu desprezo. É, não é bem, esta parte não tem tanto a ver com a religião, é mais com, de certa forma que eu tenho. Mas é uma dúvida que eu tenho que me faz um bocado confusão, não sei se com vocês acontecem mesmo ou não, mas tem a ver com nomes, os nomes que fazem uma pastelaria, os bolos têm nomes esquisitos para mim, aquilo faz-me, é estranho. Tipo, os argentinos, os brigadeiros, os suítas e não sei o quê, e a mim faz um bocado confusão e acho que é um bocado injusto. Por exemplo, mil e oito anos posso entrar numa pastelaria e pedir para comer um estuíte e o contrário já não possa acontecer. É das coisas que... Eu não salvei palmas, pá. Quase, 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 quase que era uma ovação em pé. Quase, quase. Não, o facto de haver poucos bancos e de haver muita gente em pé ajuda, ajuda. Pronto, pelo menos a nível de ânimo ajuda bastante. Lá está, é das tais coisas, se eu tivesse este tipo de aplausinho na minha primeira vez... Esta altura ainda consegui falar com elas, pois é que... Já não, já não acontece. A questão dos jesuítas faz-me lembrar, faz-me lembrar outras questões... Pá, que às vezes me parecem quando estou-me a tocar-me. A tocar-me porque estou, estou-te lá bem. E o corpo é meu e eu lá vou à velocidade que eu quiser. É legítimo, é legítimo, é legítimo. E existem algumas dúvidas que de vez em quando surgem e que eu fico na dúvida. Será que por eu pensar isto e por dizer este tipo de coisas, vou para o inferno... Bem, eu já sei que vou para o inferno. Qualquer das formas eu já sei, mas... Às vezes pode-me não pensar, tipo... Se eu tivesse um amigo paraplégico... Se eu tivesse um amigo paraplégico, até que ponto é que os... é que eu iria para o inferno se perguntasse quando eu fosse cumprimentado. Então, e... Como é que tens andado? É uma das coisas que... Que me vem, pronto, os pensamentos... Isto não vos pareça mal, mas... Lá está, eu venho de um mundo em que isto é perfeitamente normal. Isto de segurar papéis e coisas assim do género. É uma das coisas assim mesmo. Há bocado, há bocado perguntaram... Há bocado lá fora perguntaram-me se eu ia falar sobre desporto. Porque o desporto é sempre um tema que divide as pessoas e não sei o quê. E eu... Eu disse que não, porque eu não ligo ao desporto. Normalmente as pessoas quando falam em desporto pensam em futebol. E eu desprezo futebol. Mas acompanhei os Olímpicos este ano. Foi este ano, não foi? Foi. Eu acompanhei os Olímpicos este ano. É para... O desporto não é a minha cena. Basta olhares para mim, basta olhares para mim. Quer dizer, basta olhares para ti. É destas coisas. O desporto para nós é como... É como uma religião, é para aquele pessoal que diz Ah, eu acredito, mas não pratico. É a nossa cena. É o desporto, é acreditas em ginásios. Acredito, mas não pratico. Não é a nossa cena. Eu nos Olímpicos... Ah pá, há um desporto nos Olímpicos que eu acho que é a maior educação que lá está. Que é o Dressage. Eu não sei se vocês sabem o que é o Dressage. Vocês não sabem o que é o Dressage. Eu explico o que é o Dressage. O Dressage é um indivíduo sentado em cima de um cavalo que dança, normalmente ao som de Julio Iglesias ou Dire Straits ou o que seja. Eles põem um CD a correr. E o cavalo dança. Faz ali uns moves, ali umas cenas. E depois no final os gás vão lá e dão uma medalha ao cavaleiro. Eu acho que isso é estúpido. É estúpido para o desporto Olímpico. E é estúpido para o desporto. É estúpido. Imaginem vocês. Imaginem como Sinto sabia dançar. Eu não sei se sabes, sabes? Não, pronto. Então vamos ficar nesta cena do Imagino. Imagina como Sinto sabia dançar. Mas dançar, à sério. Salsa e rumbas e tal. As cenas das ancas. Mas ele já mostrou que sabe. Escapa-me esses detalhes. Se há coisas que me assustam à noite é ver gordinhos a dançar. Já me basta eu ver-me ao espelho. Mas imagina como Sinto sabia dançar. Eu ia para as danças de salão e estava lá e fazia as coisas todas do salsa e do rumba e não sei o quê. Agora imagina que ele ia para uma competição e ganhava esta competição toda. Mas que fez a competição toda com um anão em cima dos ombros. E no final de contas o anão é que recebe a medalha. Como sim é que é o gajo que sabe dançar mas o anão é que está da merda de andar. É injusto? Eu acho que é injusto. Claro, claro, claro. Não, eu não é assim que quero cozinhar. Eu estou a continuar. Olha, por acaso, por acaso nem tinha a perceber. Nem tinha a perceber. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Por acaso gostava de saber quanto é que custa um anão. Será que eu... Não, sério, sério. É que eu... É que... Eu passo a explicar. Em minha casa vê-se muita pornografia. Não quer dizer que seja eu que veja. Em minha casa há um computador, há internet e há coisas que acontecem. E um dos tópicos de pornografia que acontece muito em minha casa tem a ver com anões e amputados e não sei o quê. E eu não gostava. Eu estava assim porque até custou um anão. Porque... Se anda toda a gente a querer comprar tipo os gadgets, os iPads e não sei o quê para ir em viagem, os comboios e não sei o quê. Não há nada melhor do que uma anão dentro de uma mochila. Uma anão sem braço e sem perna. Imaginem as possibilidades. Imaginem as possibilidades disso. Só o que eu tenho para vos dizer. Ainda na cena do desporto. E praticamente para terminar, até por tudo o resto que eu tenho escrito aqui. Mais nada disto em piada. O que fazeste à máscara? A sério, sinceramente. Quem é um fã? Jogos malabares, engolir espadas e não sei o quê. As contas sinistas. Uma vez teve como namorada que era contas sinista. Dias! É verdade! Não, não, tudo a sério. Isso faz parte da parte da minha vida que vocês não conhecem. Teve uma namorada que era contas sinista e até convenci-la a ter sexo anal. Mas ela foi muito inflexível e disse que não. Um minuto. Tenho que falar duas. Tenho que falar duas. Tenho que falar duas. Tenho que falar duas. O que é que eu ia dizer antes das contas sinistas? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Foi só um à parte. Também hoje, antes de sair de casa estava a ver as notícias que é uma coisa que eu gosto de acompanhar. Porque gosto de não ter informado nada. Eu não sei a mim. E... Vejo que ainda continua a haver muita preocupação com os terroristas e com o pessoal que vem da Síria e desses países todos. E depois logo isso que é como os noticiários fazem sempre. Veio uma notícia de desporto que eu depois vou pensar. E... Eles podem ser terroristas e gostam de cortar pescoço a pessoas e não sei o quê. Mas também devem gostar de desporto. E... A dúvida que me veio à cabeça foi... Se o Estado Islâmico organizar um desporto, organizar um torneio de voleibol, ou... Será que isto também é considerado um desporto radical? Será que é verdade? É ou não? Não? Se calhar não. Podia ser. Não sei. Ora... Então... Dressage e coisas. Isso já batemos tudo. A neige? A neige? Vocês estavam a estar aqui por menos? Claro. Posso. Podes usar os sites, se vocês quiserem ver. Isto não vem nada da minha cabeça. Isto é tudo roubado. De outras coisas. Oh bem. Bom, tá. Vou encerrar isto. Já vos estruturei o suficiente. Já vos estruturei o suficiente. E estão aqui duas pessoas que, melhor do que eu, sabem andar nestas merdas. Bom, pelo menos eles publicitam como se houvessem. São dois, eram para ser três. Não, vocês. Vocês é que eram para ser três. É uma pena que a canita não tenha vindo. Foda-se. O teu pensamento foi exatamente o mesmo que o meu. E o facto de a gente não ter vindo condicionou um bocado o meu fecho de toda esta paródia porque agora vou ser obrigado a dizer, cada vez que estiver com os meus amigos, vou ter que dizer que a minha primeira vez foi como sinha com... Aquilo azul. Obrigado a todos. A primeira vez, a primeira vez, a primeira vez. Mais força, mais força! A próxima, a próxima, a próxima! Vá, vá! Vá, vá! Peraí, peraí. Vá, 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 vá! Vá, vá! Vá, 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 vá!